Bem amigos do YouTube, estamos aqui para mais um vídeo E neste domingo tivemos a conferência da Microsoft E foi uma conferência sensacional Foram revelados uma infinidade de jogos Mostraram até gameplay de Battlefield 2042, pra você ver E a apresentação que teve mais tempo, que mostrou gameplay e explicou tudo direitinho Foi a de Forza Horizon 5 Sim, este ano chegará Forza Horizon 5 e foi revelado tudo na conferência da Microsoft Primeiro eles mostraram um trailer Sempre contei lançamento de jogos do Forza Horizon Sempre mostra aquele cenário, aquela coisa bonita Mas eu acho que nesse as expectativas foram muito além Os cenários estão lindíssimos É uma coisa assim absurda o que fizeram com esse jogo O festival do Forza Horizon vai acontecer no México Então o mapa é do México Mas pelo que deu pra ver, tem uma mistura de mapas Tem floresta, tem deserto Mas não é no centro, não é na cidade do México E sim, talvez cidades pequenas Alguma coisa mais, interiorzão, deserto Tem um momento que mostra até uma pirâmide de Azteca Alguma coisa assim Então tudo vai acontecer no México Lembrando que isso já foi vazado, tá? E um dos vazamentos foi E isso é bom até vocês saberem A Hot Wheels vai lançar uma linha Não sei quando Mas vai lançar uma linha inspirada nesse jogo E aí eram carros que não tem outros Forzas E o cenário assim de deserto Então já ficou assim Meio claro que poderia ser uma cidade com bastante desertos E aí depois vazou Depois do trailer eles fizeram um outro vídeo Falando só sobre o gameplay E aí foi revelado que o veículo principal do jogo Aquele veículo de entrada Que aparece nas capas e tal É um Mercedes AMG Project One Forza Edition Como vocês sabem Esse Mercedes ele é um carro conceito Ele é meio que um carro de exposição da Mercedes Então ele aparece em alguns eventos Algumas coisas especiais Eu nem sei se esse carro é comercializado Mas é um carro todo especial E no jogo tem uma versão especial do Forza Que ela é totalmente agressiva O carro tá lindo Então eles mostraram ali andando Mostraram os mapas Andando com esse carro Já que eu falei dos cenários Foi dito que os desenvolvedores Eles tiraram várias fotos E trabalharam com todos os detalhes E nisso o trailer No trailer não No gameplay a gente vê Que tinha um momento que ficava uma imagem parada Antes de Antes de dirigir o carro ali Pessoal O carro é uma imagem parada Em um cenário E eu tinha muitas dúvidas Se aquilo era do jogo Ou era foto Principalmente com a do céu E aí mostrava que realmente é do jogo E aí eles revelaram que o céu é fotorrealista Que o pessoal que desenvolveu Força Foi no México E ficou 24 horas Gravando o céu do México Para poder colocar no jogo Eles mostraram vários cenários Vários cenários reais Que tem no México Mas dois assim São interessantes Que um é uma cratera É um vulcão grande caldeira Que fica no Novo México Então você pode explorar esse local E é muito bonito Muito bonito E também mostraram Uma pequena cidade mexicana Chamada Guanajuato Que fica Eu não sei onde fica lá no México Também tem alguns itens coletáveis Que ficam espalhados no jogo Mas principalmente nas cidades Que são murais Feitos por artistas mexicanos E você pode coletar eles E deve ter um troféu Ou itens que você ganha com isso Quando você coleta todos Bem parecido com o que tem No Need for Speed Heat Foi dito que no jogo Terão minigames E eu não sei quais São todos os minigames Mas eles mostraram um Então você estava Com outros jogadores Então assim O multiplayer E a questão de um mundo aberto Com o multiplayer Vai ser muito grande E você está com outros jogadores No mapa E tem umas pinhatas No chão E você tem que destruir elas E aí deve ter algum Algum desafio ali Quem destrói mais Ganha algum prêmio Alguma coisa assim Que a gente vê em outros jogos Mas que são mais comuns Em Forza Horizon A gente também terá Um modo Chamado Events Labs O que são esses Events Labs? É praticamente o modo criador E onde os jogadores Podem criar eventos E modos de jogo também E aí ele pode criar Suas regras De jogo Pode criar o seu mapa E aí o desafio Não sei A gente precisaria ver Para ver que tipos de modos tem Mas geralmente deve ter O básico é corrida E alguns outros mapas Com Que você pode criar Talvez com Fazendo skills Ou alguma coisa assim E você pode criar Praticamente tudo Diz ele que é tudo Customizável Até as regras E assim É óbvio que não é Tudo customizável Mas eu acho que É bem parecido Com o que deve ter Em Dirt 5 Que o GTA tem aí Durante anos Então deve ser Alguma coisa assim E você pode criar Seus mapas E jogar com outros jogadores O que mostrou Tinha uns ventiladores No chão Então quando você passa Você pula Praticamente Você voa Tinha uns pinos Que você derrubava Então deve ter outras coisas E por fim Foi dito que Forza Horizon 5 É o maior mundo Que eles já construíram Em Forza Horizon E o jogo Vem esse ano Porém Ele só vem Para Xbox Series X E S Então se você tem O Xbox One Infelizmente O Forza Horizon 5 Não vem para você É só para a nova geração E estará disponível No Game Pass O lançamento De Forza Horizon 5 É dia 9 de novembro Desse ano De 2021 Então já se prepare Para juntar dinheiro Para comprar o jogo A gente tem Bons lançamentos Na parte de corrida Esse ano Deu para ver Que esse jogo Vai ser incrível Então se você tem A nova geração Dos consoles Da Xbox Aproveite Porque o jogo Está lindo Lindo, lindo, lindo Não tem assim O que falar E isso já diz Muito do que Podemos esperar Também de Forza Motorsport Ano que vem Provavelmente Ano que vem Então está ok Você gostou Da apresentação De Forza Você está empolgado Com Forza Diga aí nos comentários Muito obrigado Se você gostou Do vídeo Dê um like Se inscreva no canal Até a próxima Tchau